Fala meus amigos aqui do meu canal, estamos de volta aqui com mais um vídeo aqui de primeiríssima qualidade para vocês Quem acompanha o nosso canal já viu que a gente trocou a motoca do canal Estamos começando mais um projeto novo aqui no canal, espero que vocês gostem Dessa vez estou aqui com um amigo, um cliente, um cara gente boa Vim fazer um trampo aqui na minha motoca e olha, ficou show de bola, beleza? Vou estar mostrando aí para vocês o resultado A nova motoca do canal é a nossa MT-03, a gente comprou agora 2023, modelo 2024, beleza? A gente fez um trampo aqui com o meu colega de polimento e vitrificação da pintura e dos partos da moto Cara, ficou show de bola Super indica aqui o trabalho, quem é daqui de São Paulo já corre para cá Ele tem um preço aqui da hora, um dos melhores preços do mercado Só usa produto de qualidade e agora vou deixar com vocês as imagens da motoca de como ficou Cara, ficou show de bola Só pelo brilho do meu olho dá para você ver Eu gostei demais do trampo, beleza? Então vamos lá Fala meus amigos, estamos de volta aqui Essa é a nova motoca do canal A nova MT-03 Na cor azul Vocês sabem que eu sou fã dessa cor, né? Todas as motos que eu comprei da Yamaha, todas elas foram na cor azul E eu comprei essa moto aí E decidi fazer um trampo nela Aproveitar que ela estava nova Mas esse trampo também pode ser feito em qualquer tipo de moto Você vai trazer aqui, ele vai avaliar O bom de você fazer um polimento e uma vitrificação Porque se tiver micro risco Dá para sair no polimento e a moto ficar nova de novo, beleza? Então já dando um close aí para vocês Como ficou a motoca Vou estar mostrando aqui de pertinho E vou estar trazendo aqui o Ronaldo Meu amigo aqui para estar dando a explicação Dos produtos que foram aplicados na moto As partes que foram aplicadas na moto Foi feito nos plásticos Tem todo um processo depois da aplicação O Ronaldo vai estar explicando aqui para vocês Mas olha o tanque A moto já veio com uns pequenos micro risco de fábrica Isso é normal Toda moto ela aparenta Ela tem, né? Quando você tira Não tem jeito E aí saiu todo no polimento O Ronaldo fez esse trampo aí bem bacana A moto ficou mais do que zero de novo Beleza? Ficou mais zero do que eu tirando de fábrica Da loja Beleza? Olha que brilho Olha que trabalho top do cara Estou me vendo no espelho mesmo aqui Tá? Estou do trampo aqui Agora eu vou chamar aqui Nosso amigo Ronaldo Tá? Ele vai estar dando a explicação aqui para vocês Do trabalho que foi feito Beleza? Ronaldo Tudo bom? Beleza meu amigo? Tudo bom? Amigão O que foi feito aí na nossa MT E aqui no seu estúdio aqui? Então O que foi feito? Foi feito uma vitificação total da moto Com dois produtos, né? É o VX45 Que é o Para pintura, né? Que é o vitificador de pintura E o V Plast Que é da vitificação dos plásticos Então a moto ela tem a parte dela de pintura E a parte dela do plástico Então qual é a importância de fazer a vitificação? É a proteção da moto Principalmente se você comprar uma moto zero Você já traz e faz a vitificação Porque é a proteção para que ela continue com o aspecto de novo Por muitos e muitos anos Porque o sol O sol ele agride a moto, né? A pintura da moto, né? Então a proteção total para a sua moto Principalmente quando Se ela é nova Já fazer a proteção E ela fica zerada, né? Quanto tempo dura essa proteção, Ronaldo? Essa proteção dura três anos Três anos, né? Aí tem que fazer Você falou para mim Isso E durante esses três anos Em um ano, um ano e meio Fazer a manutenção A manutençãozinha, né? Isso Que é da parte da vitificação da pintura Fazer a manutenção Os plásticos já duram três anos tranquilos Você falou para mim que tem Tem tipo Um processo, né? Que é o processo de cura, né? Quanto tempo dura mais ou menos o processo de cura Após você fazer todo esse trampo aqui Essa parte de polimento Vitrificação Com esse produto da Vonix, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal Da Vonix e da Alcance Ele só usa os melhores produtos, tá vendo? Da Alcance e da Vonix Tá vendo? Então, você vindo aqui Você vai ter certeza De que você vai usar um produto De primeira qualidade na sua moto, beleza? E vai ficar esse trampo show de bola Quanto tempo, mais ou menos, Ronaldo? Então Após você fazer o trampo Isso Vamos lá Primeiramente Como a moto é zero Mas ela precisou de um polimento Eu passei só o lustro, né? Fiz o lustro E o lustro já tirou os micro riscos Que tem na moto Mesmo sendo zero Então a gente já tirou todo o micro risco E depois eu apliquei a vitrificação Depois de fazer a vitrificação Ela tem que ficar seis horas Da cura parcial A cura parcial Esse é o mínimo, né? É o mínimo Ela é quietinha, tudo Então eu fiz ontem Um dia para o outro Ela já está curada Rapaz, que legal Agora a cura total É setenta e duas horas Setenta e duas horas Então são três dias Para que ela não pode Não pode ver água Não pode ver nada Sem ver água, né? Sem ver água, né? Eu sei Depois de três dias Ela pode tomar uma chuva Você seca tudo direitinho Mas para lavar Só depois Daqui a oito dias Aí pode lavar tranquilo Rapaz, que legal, viu? É o tempo de cura do produto É isso aí, né? Ela vai ficar Respeitando o tempo de cura Ela vai ficar assim Um por três anos Tranquilo Beleza Só fazendo a manutenção, né? Manutenção Manutençãozinha Isso Cara, o show do O trampo do Ronaldo aqui é Eu não preciso nem falar para vocês Vocês mesmo vão Vão ver aí no vídeo Tá? Embora a moto seja zero É... Eu notei que ela veio Com uns pequenos micro risco Quando eu liguei para o Ronaldo É... O Ronaldo se disponibilizou Tá fazendo o trampo na moto Cara, ficou show de bola Ficou como se eu tivesse tirado a moto de novo da loja Mais nova ainda do que era Então é o seguinte É... A vitrificação Ela... Olha aqui Olha isso aqui, ó Não era assim Eu passava aqui a mão aqui, ó Eu sentia que segurava Tá vendo? No tanque da moto Agora ela tá lisinha, ó Então é o seguinte A vitrificação Ela cria, né, Ronaldo? Isso Uma camada de proteção, né? Uma camada de proteção Como se fosse Como se fosse Não é Mas como se fosse Um outro verniz Um outro verniz Protege Repelência, né? Repelência à água A água Não fica água ali A água bate Já sai fora A sujeira também Então quer dizer É uma proteção É... Tem aquelas bochas de pombo, né, Ronaldo? Que cai na pintura também Ele cria essa proteção Para não... Para não queimar Porque queima, né? Então quer dizer Vale muito a pena Vale muito a pena E também, certo? Também para você Que já tem a moto usada, né? A gente faz todo o polimento A gente faz todo o polimento E fazer a vitificação também Não só nas motos zero Mas também nas motos Nas motos usadas já A gente dá todo esse talento Show de bola E o Ronaldo não faz só em moto não, tá? Quem tá assistindo aqui o canal A gente também tem vídeo De um ponto Que eu coloquei no canal Nosso canal É um canal de moto Mas a gente também posta carro Alguma coisa assim Que a gente gosta de postar Então vocês já ficam sabendo Que o Ronaldo também faz trampo Em carro, tá? Logo, logo eu vou trazer Um carro de um colega meu Ele vai fazer o trampo Também de Polimento Vitrificação Tanto do painel Dos plástico de porta De tudo Então aqui Já vou estar falando aqui pra você Ronaldo Qual que é o endereço aqui, Ronaldo? Aqui é a rua Arthur Montenegro 219 Jardim Iva Zona Leste Zona Leste Perto do Grimaldi Perto do São Mateus Pronto Show de bola Pede nos comentários Isso, pronto Beleza Qual que é o nome do teu canal? Ele tem um canal também, pessoal Isso, eu tenho um canal Peço uma força aí Pra você se inscrever Qual que é o nome do seu canal? Olha Olha só dicas Olha só dicas Isso Já fica aí Já pesquisei o nome do canal dele Já vê os trampos que ele faz aí Beleza? O melhor preço da região aqui é do Ronaldo Eu andei pesquisando aí Uns preços aí Então, assim Pra quem usa um produto De qualidade igual ao Ronaldo Um trampo de qualidade igual ao Ronaldo Eu acho que vale muito a pena Tá? Você chega aí pra fazer um trampo desse aí Os caras querem te cobrar um absurdo Principalmente se o pessoal For uma loja muito grande Muito famosa Os caras vão te meter a faca Já o Ronaldo aqui Ele dá um preço honesto pra você, tá? Você pode estar agendando aqui Beleza? Então vamos aí Peço pra você que é meu inscrito Compartilhar esse vídeo Vamos viralizar aí nas redes sociais Vamos ajudar aqui o nosso amigo Ronaldo Um ótimo profissional Um empreendedor aí Que tá aí fazendo esse trampo aqui, ó De qualidade, beleza? Então se você não é inscrito no nosso canal Se inscreve Ativa o sininho Para receber os nossos vídeos As nossas notificações E vai acompanhando aí Porque vai ter muito vídeo legal aqui Dessa motoca, beleza? Então, um forte abraço Tamo junto E valeu!